Então acaba o amor, o sujeito fica louco por uma mulher ou vice-versa, ou ambos loucos pelo outro, aí depois de dois meses, dois anos, cinco anos, acaba o amor. Eu acho isso a incapacidade humana de ter uma convivência mais profunda e parar de dizer que a amizade que surgiu entre os dois não é amor. Pelo contrário, me parece uma forma muito mais profunda de amor, porque aquilo vira uma coisa que você já não está mais vítima de seus hormônios, nem já está vítima de coisas misteriosas, de seus feromônios animais, mas você aprendeu a conviver e compreender uma pessoa que também a compreende ou o compreende. E isso é uma forma de amor para mim tão mais refinada que chamá-lo de amizade, como eu chamo de amizade entre a amizade que eu tenho, sei lá, com o Antônio Pedro, eu acho uma coisa ridícula, ou com o Tom Jobim, ou coisa assim.